E sejam todos muito bem-vindos ao programa de Natal aqui do canal da STEC E como esse canal é informativo, no programa de hoje eu contarei sobre a história do Natal Afinal, no programa de Halloween eu falei sobre a história e a origem do Halloween Então nada mais justo do que nesse primeiro ano de canal da STEC A gente ficar nesse tema de histórias e nos anos seguintes a gente variar as coisas Fazer tutoriais e algumas coisas divertidas e dinâmicas Então no programa de hoje você vai conhecer a história do Natal Ah meu Dex, mas eu já sei a história do Natal, todo mundo conhece Não, você conhece a história tradicional do Natal cristão Que no ano de 350 foi proclamado pelo Papa Júlio I como oficial a data do dia 25 de dezembro E no ano de 529 foi declarado como feriado nacional pelo Imperador Justiniano Porém o Natal que eu vou explicar hoje é o Natal anterior, antes da época cristã Então a gente vai entender qual que é a origem desta tradição Então é isso aí, me acompanhe por essa jornada natalina, vamos começar E aí, me acompanhe por essa jornada natalina, vamos começar a ver o Natal E aí E aí Música Originalmente o Natal era destinado a celebrar o nascimento do Deus Sol no solstício de inverno, chamado de Natalis Invictis Solis. Somente no século III que essa tradição foi ressignificada pela Igreja Católica e ela tinha um motivo para isso, que era estimular a conversão dos povos pagãos sobre o domínio do Império Romano nas regiões. Inclusive muitas das tradições do Natal, elas tem origens seculares de muitos anos atrás, inclusive o próprio Papai Noel, que é uma figura mitológica muito antiga e que agora foi ressignificada no Natal também. É tão clara a ressignificação do Natal que a palavra Natal, pela sua etimologia, significa nascimento. Como eu falei, o nascimento do Deus Sol no solstício de inverno. Porém, nos Estados Unidos a gente sabe que falam Merry Christmas. E esse Christmas quer dizer a Missa de Cristo. Então aí a gente vê já a influência da Igreja Católica nessa tradição. E aí vamos falar um pouquinho sobre os festivais de inverno. Eles eram muito populares na época do ano em diversas culturas por um motivo bem simples. Pela expectativa das grandes condições meteorológicas com a chegada da primavera que viria, o trabalho agrícola nessa época no inverno era menor, o que possibilitava o tempo para os festivais. Porém, até hoje, alguns povos não comemoram o Natal. Os escandinavos ainda chamam de Juli. Antigamente, a escandinava pagã comemorava o festival de inverno Juni. E no norte da Europa a gente vê uma grande influência das crenças pagãs no Natal, visto que o norte da Europa foi a última parte do continente a ser cristianizada. Inclusive, nos países eslavos e ortodoxos, que o calendário é baseado no Juliano, o Natal é comemorado no dia 7 de janeiro. No cristianismo, ele marca o ciclo do Natal que dura 12 dias. Foi no cronógrafo de 354 que nós encontramos os primeiros indícios cristãos do Natal, comemorado a intenção que a gente celebra hoje no cristianismo do nascimento de Jesus. Esse nascimento no cristianismo oriental, com a conexão com a epifania, já era celebrado no dia 6 de janeiro. Mais tarde que essa comemoração passou para o dia 25 de dezembro, no final do século IV, em Antioca, por João Crisóstomo, lá pelo ano de 388, e no século seguinte ele chega a Alexandria. Após 380, aqui no ocidente, ainda era comemorado o Natal no dia 7 de janeiro. Houve uma sincretização ao Natal de diversos costumes das sociedades pagãs, depois que elas foram convertidas ao cristianismo. Por exemplo, o Madeiros do Festival Uni, a Saturnália, e até hoje a gente encontra muitas controvérsias em relação ao Natal, de alguns povos e pessoas que são contradato por ser um feriado religioso, visando um estado laico. Porém, a gente tem que pensar então na intenção do feriado e não só na parte cristã, porque como eu falei, não adianta você ficar reclamando do Halloween, falando que quem comemora Halloween é puxa sapo de americano. Como eu falei no vídeo de Halloween, a data veio muito antes. É a mesma coisa que o Natal, ele tem uma origem muito antes do cristianismo, então, independentemente da religião, ele tem esse contexto dos festivais de inverno. Como a gente percebe nos povos antigos, pagãos, tudo tinha muito a ver com a colheita, porque era a técnica de sobrevivência e comércio deles, então os festivais de Halloween eram para espantar os maus olhados e os monstros que assolavam a colheita, e os festivais de inverno também tem a ver com o trabalho na colheita, e depois com a futura chegada da primavera e tudo mais, e o Deus Sol. Então era uma coisa muito ligada à natureza e não à religiosidade, mas sim ao trabalho do homem e ao cultivo. Depois, com toda a antropofagia cultural do cristianismo, houve toda essa mudança para celebrar o nascimento de Jesus, que a gente sabe que tem relatos que provam que a data não seria dia 25 de dezembro e tudo mais, então fica aquilo. Mas o que importa é você desfrutar o melhor que a data tem a oferecer, e ver todos os pontos e contrapontos e fazer seu julgamento. Muita gente fala, ah, hoje o Natal está muito capitalista, está muito consumista. Sim, mas não é por isso que você vai deixar de encontrar um pouco daquele sentimento tradicional que foi cultivado pelo Natal, independentemente da religião. E a gente sabe que as pessoas têm que trabalhar, elas têm contas para pagar, e que nem tudo é perfeito, que o mundo não roda como a gente quer, e as pessoas precisam de emprego, e essa época alavanca o comércio. Então quem sempre reclama que o Natal é consumo, é capitalista, são pessoas que não dependem dessa fonte de renda. Então por isso que eu falo que a reflexão é válida, porque é muito fácil você criticar algo que você não precisa. É a mesma coisa que você falar assim, ah, mas se o cara é desenhista, ele desenha por fazer, foi uma opção, não poderia cobrar por desenho. Ou então, ah, a publicidade é suja, porque ela quer corromper a sociedade, a empresa. Ou seja, nada a ver. São estilos profissionais, o cara que ele vende no Natal, ele é um profissional, é um varejista, a gente tem que respeitar, e a gente tem que saber que cada um está tentando cuidar da sua vida da melhor forma possível e girar o mercado interno, ainda mais nesse ano que a gente encontra aqui, de crise econômica e tudo mais. Então a gente tem que parar de pensar tanto em diferença e pensar mais em igualdade. Não obrigatoriamente você é obrigado a dar um presente, você pode fazer um presente, ou então uma visita a um presente e a intenção, mas o que importa é você celebrar as coisas boas da data e não ficar só preso ao ritual religioso e tudo mais, mas fazer pela intenção da atmosfera que essa data exerce. Então essa é a minha opinião sobre Natal, eu, por exemplo, não comemoro com intenções religiosas, mas eu acho que com a correria do dia a dia, você ter uma parte do ano que você pensa em alguém, em uma família, eu acho que é importante, eu acho que é válido então esse momento de reflexão na virada do ano, embora a gente saiba que essa reflexão deve ser constante no ano, mas como eu falei, nem tudo é perfeito como a gente quer, então pelo menos em algum momento do ano você vai parar e refletir, fazer o balanço da sua vida, que é essa época de Natal e Ano Novo. Sobre a parte de criticar comercialmente, eu acho sim que ele tem um apelo comercial muito grande, mas eu não sou comerciante, então eu não me sinto no direito de ficar criticando quem vende no Natal, sendo que eu não dependo dessa fonte, embora seja publicitária, a gente sabe que o Natal também alavanca o mercado da publicidade, então a gente sabe que as pessoas que dependem dessa área, que dependem dessa data, elas estão tentando fazer o trabalho honesto dela, e o ganha-pão, tentando ganhar a vida e sobreviver, então eu acho que é isso, é uma oportunidade, a gente fica olhando a oportunidade, se projetar nas pessoas e parar de ver diferença e ver mais igualdade. Então é isso, essa é a minha visão sobre o Natal, e aqui no nosso vídeo de Natal, espero que eu tenha contado um pouco da história para vocês, só para vocês entenderem que o Natal não teve a vida inteira diretamente, essa ligação religiosa, mas teve algo que veio antes. Mesmo que você comemore, pelo cristianismo hoje é válido a comemoração, afinal teve essa autopovagia cultural, mas é importante você saber a verdadeira essência da data, a verdadeira origem, e tudo foi evoluindo e modificando com o tempo, então hoje a gente pode ter as diferentes comemorações de Natal, sendo que o que deve prevalecer é sempre a boa intenção. Então esse turno eu fico por aqui, a gente se vê todos os dias aqui no canal da STEC, esse foi o programa extra, edição de Natal especial, e a gente vai ter no dia ano novo. Então isso aí eu desejo a todo mundo, então, boas festas, Feliz Natal, e que cada vez mais a gente tenha a força para conquistar o que quer, correr atrás, batalhar e não desistir, porque afinal a gente sabe que às vezes as coisas não saem como a gente quer, que nem tudo é fácil, mas isso também traz um pouco de graça da vida, às vezes uma certa sensação de causalidade, será que aquilo vai dar certo ou errado, é o que traz a dinâmica da vida, o que faz as coisas acontecerem, fluírem, dar certo ou errado, e é o que faz a gente se sentir vivo e sempre tentando e seguindo em frente. Então é isso aí, eu aproveito para desejar um Feliz Natal a todos os amigos inscritos aqui do canal, vocês foram geniais esse ano e são muito importantes para a gente, vocês que motivam a gente a melhorar cada vez mais. Então é isso, eu sempre falo que se precisarem só comentar aqui, que a gente sempre vai responder a todos. E hoje é um dia comemorativo, um feriado, estou aqui na madrugada do dia 23 para o 24 gravando, eu não vou pedir like, não vou pedir ajuda ao canal. Alpa, 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 é, você não vai, mas eu vou, isso aqui também é meu ganha-pão, amigo, o que você quer? Eu não trabalho em agência de publicidade, eu não dou aula, se o canal do Estec não for bem, eu estou ferrado, como que eu vou conseguir manter minha vida? Afinal, eu já carreguei tudo lá, meus presentes do Papai Noel, agora é só no que vem. Ele já fez meu pagamento, por sinal, pagou muito mal esse ano, o Papai Noel está ficando mercenário. Então, turma, dá uma ajudazinha aqui para o seu amigo Reinaldo Arena, seu amigo de sempre, deixando seu like, curtindo o vídeo, compartilhando, escrevendo nas redes sociais, para que eu sempre possa melhorar minhas grandes performances artísticas. Então é isso aí, nesse vídeo especial, ele tem que ser finalizado por alguém muito especial, e serei eu que finalizarei. Então é isso aí, turma, muito obrigado a todos por tudo, e até a próxima, amanhã, com mais um vídeo do Balacu Baco, aqui no canal do Estec. E eu fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização, e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado, e faremos um conteúdo com a sua cara. canal do Estec, o canal mais diversificado da internet. E se inscreva no canal, para�he no canal e veja tchau. E aí E aí E aí